Decore agora traz pra você um ambiente lindo, uma sala de jantar com cores, com azul, com muita classe. Tudo isso na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer de interiores, Mabita Asquete. Minha querida, essa sala ficou muito linda. Ficou linda, ficou alegre e sofisticada ao mesmo tempo, né? Porque a gente, às vezes, associa a palavra sofisticação com algo neutro, né? Algo clean. Gente, a cor, a utilização das cores, ela não é só possível, como totalmente viável e indicado pra, além de trazer sofisticação, trazer um pouco mais de aconchego, conforto e um pouco mais de energia, né? Alto astral pro ambiente. E nessa sala de jantar especificamente, Lelinha, a gente utilizou o tom azul. Um azul mais fechado, que ele também migra pra um azul mais aberto, um azul jeans. Então, vamos lá, como que foi a montagem, né, dessa sala de jantar? As peças principais são as cadeiras. Então, as cadeiras, nós optamos em colocá-las num linho azul, um azul mais fechado, né? São cadeiras mais baixas. Como o azul, ele já chama atenção por si só, então, o recomendado é você pegar cadeiras mais baixas, sem tanta informação, porque o azul já vai ter informação. Colocamos uma mesa de madeira, a madeira da mesa que vai conversar com o pé da cadeira, né? Então, as madeiras conversando entre si. A base dessa mesa é uma base geométrica, super clean, mas ao mesmo tempo diferente. E a geometria da base, Lelinha, conversa com a geometria do tapete. O tapete que também tem uma pegada geométrica, em tons de marrom, marrom mais claro, escuro, bege, e um leve toque de azul. Ó o azul de novo aí no tapete. Além do azul da cadeira e do tapete, a gente também colocou azul nos quadros. São dois quadros de dente de leão, né? Que é essa planta maravilhosa. Quadros cleans, porque ele tem a moldura em alumínio bem fininha, né? O perfil de alumínio. A impressão, o vidro. Então, também tem a leveza do quadro, também fez toda a diferença. E logo abaixo do quadro, o balcão com móvel de apoio, Lelinha. Gente, o ambiente ficou lindo, Marbi. Você está de parabéns mais uma vez, por mais esta composição. E você veja que realmente, como você mencionou, que na hora que você usa cor, você traz uma personalidade para o ambiente. Trazemos. E, gente, é engraçado, porque quando a gente foi ambientar, montar esse ambiente, primeira coisa, a gente colocou cadeiras neutras. Olhamos e depois a gente colocou essas cadeiras azuis. O tanto que muda o ambiente, né? Então, além de trazer essa alegria, esse alto astral, traz uma personalidade para o ambiente, né? O ambiente, ele marca, né? Ele fica chamativo, ele fica marcante. E as cores têm esse poder, né? De trazer essa energia, de marcar, de trazer essa personalidade. E, é claro, sempre ponderando com coisas mais neutras. A mesa de madeira, o buffet de madeira, enfim. Que aí, o contexto conjunto fica harmônico, né, Lelinha? E, Maibi, quando você monta um ambiente como esse, por exemplo, esses tons de azul, digamos que a pessoa tenha um apartamento, que não é um apartamento pequeno, mas não é grande. Na hora que você traz um ambiente como esse, ele está praticamente já decorado. Exato. É, está decorado. Aí, o que a gente muda são as dimensões. Então, o buffet fazemos menor, a mesa a gente faz menor. O quadro também, né? Que esse quadro é um quadro grande, de 1,60m. Nós fazemos os quadros menores também, mas o ambiente, ele está fechado, ele está completo, né? A sala de jantar está completa. E a gente consegue adequar com o seu espaço, com as medidas do seu ambiente, Lelinha. Quer dizer que uma sala como essa, dá para fazer em várias medidas. Em várias medidas. Se a pessoa tiver um ambiente menor, quiser, por exemplo, uma mesa menor, com quatro cadeiras, é possível? É possível, é possível. Não só as medidas, como também as cores, né? As cores das madeiras, a gente faz madeiras mais claras, madeiras mais escuras. Aqui a gente tem que ter várias opções para realmente ficar perfeito na casa do cliente, né, Lívia? Olha que legal. E esses quadros que são um sucesso. E também fazem muita diferença, gente. Mas, Bí, como muda. E você aqui, a Castelo Móveis e Decorações, ela tem uma gama gigante desses quadros, por exemplo, que eu acho lindos em vegetação, em verde, em tons de branco, esse de tom de azul. E todos eles podem ser feitos em todas as medidas e tamanhos? Isso mesmo, Lelinha. Então, aqui na loja nós temos diversos modelos, diversos quadros, né, que a gente pode fazer em diversas medidas. Tudo para ficar perfeito no seu ambiente. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite, para vocês virem se apaixonar por esse ambiente azul que a gente montou. E dentre tantos outros ambientes e estilos que nós temos aqui na loja, aqui a gente tem o Dio, a Miriam, a Rose, o Conrado. Todo mundo está super preparado em recebê-los com o maior carinho, profissionalismo e atenção. Venham conferir nosso showroom. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.